Bom rapaziada, esse daqui vai ser o cabelo que a gente vai fazer hoje, tá? Vou mostrar pra vocês como fazer um degradê rápido, mano. Vamos fazer esse degradê aqui bem rápido. Vou mostrar todos os passos pra vocês, tá? Primeiramente, ó, a gente já vai começar direitão aqui. Vou começar marcando com A0, tá? Fazer um degradê médio. Tá vendo? E a parte de trás aqui eu vou deixar mais baixo, ó. Tá vendo? Deixar mais redondinho, ó. E deixar mais baixo a parte de trás aqui, ó. Fechou, já criamos a primeira marcação. Agora a gente vai começar a tirar essa marcação. Agora, rapaziada, depois de fazer a marcação, vamos colocar aqui, ó. Zero regulada, tá vendo? E vamos puxar, tirando em movimento C. Você vai fazer esse movimento aqui, ó, puxando pra fora, ó. Tá? Só na marcação, ó. Ele já disfarça meio que no automático, ó. Tá vendo? Vai ficar uma leve marcação aqui na parte de baixo aqui, ó. Porque a gente passou a 0 e agora a gente tá passando agora a 0 regulada. O que a gente vai fazer? Vamos abaixar aqui, tá? Você pode colocar no intermediário aqui ou no mínimo, ó. Vamos colocar no intermediário. E vamos vir com ângulo de 45 aqui, tirando só na marquinha. Já baixei pro mínimo aqui, que é mais rápido. A gente tá usando só o ladinho da maquininha pra tirar essa marcação, ó. Tá vendo só? Se você fosse fazer um degradê um pouco mais escurinho, ele praticamente tava pronto. Porque você já tirou a boa maioria das partes aqui, que ia deixar ele com aspecto sujo, que ia deixar ele com aspecto marcado. Tá vendo? Coisa rápida, ó. Vamos usar agora de acabamento. A de acabamento a gente vai passar só nessa partezinha aqui do cabelo de baixo, ó. Vamos dar aquela esticadinha, ó. E vamos passar, esfregando um pouquinho na pele, ó. Automaticamente nós criou uma outra marca. Fica a própria marquinha de acabamento aqui, ó. Usando um ângulo de 45 graus. A gente vem tirando essa marquinha aqui que ficou. A gente vem tirando essa marquinha aqui, ó. Tá vendo só? A gente vem tirando aqui, ó. E já praticamente finalizamos o nosso degradê, ó. Se o degradê fosse bem curtinho. Se você quiser deixar ele um pouco mais clarinho, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, rapaziada, se você quiser deixar um pouquinho mais claro o degradê, ó. Vamos colocar o pentinho aqui, tá? Deixar um baixo mesmo, ó. E vamos passar igual a gente passou com a zero regulada, ó. Só na partezinha mais escura, ó. Passando em movimento C, tá vendo? Isso aqui vai clarear, ó. E vai subir um pouco mais. Tá vendo só? Movimento C, ó. Puxando pra fora. E aí vai ficar uma marcaçãozinha um pouco mais escurinha, ó. Você pode colocar a zero alta novamente. E vim tirando só essa marcação aqui em um ângulo de 45, que é só o ladinho da maquininha. Isso vai deixar da parte clara pra parte cinza um pouco maior, um pouco mais extensa. E vai dar um aspecto de degradê um pouco mais longo, tá? Um pouco mais claro. Isso aqui é uma das formas que eu faço pra fazer o degradê rápido, rapaziada. E tem inúmeras formas. Se você quiser aprender a ser mais rápido, a cortar no seu dia a dia mais rápido aí. Aprender todos os tipos de corte que a gente faz no nosso dia a dia. Se quiser aprender comigo tudo isso, clica no primeiro link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. E vem aprender comigo, mano. Nosso treinamento segredo do barbeiro online, beleza? Completão. Temos de tudo lá. Desde os cortes simples do dia a dia até os cortes mais avançados, os cortes mais artísticos, tá bom? E olha só. Tá vendo como deu um aspecto mais... De degradê um pouco mais longo, ó. Um pouco mais claro. E rápido, ó. Coisa muito rápida, tá vendo? Então, é só colocar em prática aí. Vamos tirar aqui a parte de baixo agora. Na navalha, você vai ver que vai ficar bem limpinho. Vamos fazer o pezinho dele aqui agora, rapaziada, ó. Que dá uma cara totalmente diferente também no degradê, tá? Tirar aqui uns detalhezinhos que tá passando, ó. Deixar mais redondinho. E vamos colocar aqui bem rentinho aqui a pele. Dá aquela esticada, ó. E vamos vir tirando esse cabelinho de baixo, ó. Isso vai fazer você tirar e não criar marcação nenhuma, tá vendo? Olha lá, ó. A cara que deu. Vou pegar aqui, ó. Só encostar a lâmina, tá vendo? Ventilando o excesso. Tá vendo só como ficou limpinho, ó. E agora, a gente vai lavar o cabelo dele, vai cortar a parte de cima. A gente vai vir tirando um excesso aqui também, que ainda vai ficar depois da gente esticar esse cabelo. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos vir aqui, rapaziada, ó. A gente já lavou esse cabelo, já escovou, cortou uma parte de cima, tá vendo? E fica um leve cabelinho aqui, ó. A gente vai vir com a tesoura aqui, ó. Você pode vir com a tesoura dentada também. E vamos tirar o excesso desse cabelo aqui, ó. Tá vendo? Deixar mais conectadinho, tirando o excesso aqui da parte da aresta. Isso aqui vai dar um efeito mais bacana no degradê também, tá? Tá? Tá vendo só, rapaziada? Só tirando o excesso, ó. Levanta um pouquinho com o pente aqui, ó. E tirando a partezinha que você acha que tá passando, ó. Pra deixar mais certinha. E olha o efeito que dá, ó. Degradê já fica mais certinho, ó. Já fica mais sombriadinho, tá vendo? E é isso aqui, ó. E aqui, rapaziada, olha só o resultado final do degradê. O degradêzinho rápido que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá vendo? E olha só o resultado, não. Brabo de verdade, ó. Você vê que a gente fez a graduação rapidão, só na zero alta. E o único pente que a gente usou foi o 1. Beleza? Então, agora é só colocar em prática. Atingir excelentes resultados. E se você quiser aprender essas técnicas aqui comigo, mano. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Primeiro link no comentário fixado. Você vai aprender diretamente comigo todas as técnicas que eu utilizo no meu dia a dia. Beleza? Então corre lá. Faça parte do nosso treinamento aí. Treinamento mais completo da atualidade. Fechou? Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, um degradêzão brabo de verdade, tá ligado? Tô sendo um degradê rápido, mano. Forma rápida de fazer. Isso é apenas uma das formas, tá ligado? Tem inúmeras outras. E se você quiser aprender todas essas formas comigo, vou deixar o primeiro link na descrição aqui, ó. E também o primeiro comentário fixado. Você pode clicar lá, tá ligado? E ir diretão. Lá você vai aprender tudo o que você precisa pra ser um profissional completo. Beleza? Se você gostou, chega de voar dando like. Chega de beco dando like pra não gostar do máximo possível de pessoas. Se inscreve no canal e ativa a notificação. E acompanha também nossas redes sociais, mano. Agno Black Red. Nós estamos em todo canto possível. Pode pesquisar aí, fechou? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E nos vemos no próximo vídeo, certo? Tchau.